MÚSICA Olha o que vem na segunda mega caixa Unload não Vou descendo Vou descendo bem lento galera Vai deixando seu like igual a intro tá pedindo Rico Sabem que eu não tenho nenhum brau no level 7 Que eu tenho aqui ó, todos eu tenho acessórios Que estão no level 7 pra cima Vai descendo, vai descendo Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui O Sproutinho O Sproutinho Deixa eu ver como é que ficou minha porcentagem Pô caiu pra caraca É caraca Mas não caiu muito não Gente eu ganhei o Sprout Gente Quando eu ganhei Eu tentei gravar só que né Deu erro então Olha aqui ó meu Sprout Peraí Calma aí prima Agora não Isso Ah Esqueci Ah é esqueci Ele é lançador galera Mas é sério que o Sprout tá muito apelão O Sprout é muito OP gente Mas que a internet esteja falhando Falhando Vai Dino Boa Gente o Sprout é muito OP Ele é um dos Brawlers mais OP do game Dua planta aí pra vocês Dua planta aí pra vocês Dua planta aí pra vocês Sim Aí eu comecei a gritar E eu pensei Vem a Brawlers Tipo um pouquinho nervoso Galera deixa o seu oi Esse acontecimento incrível Esse acontecimento incrível O Sprout O Sprout Eu acho que até no máximo Eu achei que vinha o Sprout O Ian ou o Spike Mas os Brawlers que eu não imaginei que ia ganhar Mr.P Tar e Sprout Eu não imaginei que ia ganhar os Brawlers Eu já vou até mudar pra foto Eu já vou até mudar pra foto Pra esse cara Deixa eu ir aqui no meu clã Bate papo Sprout E aí Gêmeo Vamos terminar aqui em algumas partidas E galera É sério mano Eu to muito nervoso I like trees Que pena que ele não tava gravando Eu tinha gravado Eu tinha gravado Eu e ele Cinco Devejamos Eh Nunca E aí Quem faz Matheus Mas a Compose Eu acho que era Pra fazer Sabe outro ai É Pra fazer Muita Juntos Eita! Ah, morri! Ai! Vou até fazer o voo com isso, só que não me deu. Tá lagando, aqui mais consigo fazer isso. Não sei, tá ligado. Tens, troca. Tens, troca. Eita! Eu não quero dizer não, você se torna a dor. Vamos fazer o que é muito bom. E o gol! Tô dando uma voltinha. Legal, espero que vocês... Eu vou jogar mais uma partidinha aqui. Só por causa... Meu amigo Sprout. Tá muito ao pé. Vamos ver aqui nas notícias. Não tem nada. Beleza. E é sério, mano, eu tô muito feio com isso. A maioria vai ser tudo bom. Hello! É o pé e preso. Toma! 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 Toma, mano! Toma! Toma! Não foi por favor! Toma! 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 Ela tá fazendo, mas ela não gastou ult pra nada Eu tô provavelmente é uma rosa play Marque e senta tudo comigo Agora a gente vai perder Afastei Tô começando a ficar com medo porque essa rosa É só fazer, mano! Não tem necessidade! Não tem que fazer isso! 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 Isso não dá ruim! Obrigada por vocês tenham gostado A gente viu que você gostou NETURE E o Sprout está dando um tchau Deve comentar aqui Sprout está dando um tchau Todos estão dando um tchau E FALOU!